Por ti falo e ninguém pensa, mas eu digo, me chamando ao meu amigo, meu irmão, meu tropeio de ternura. Minha casa, meu jardim de carência, minha asa. Por ti vivo e ninguém pensa, mas eu sigo um caminho de silvas. E de lardos, uma intensa ternura que persigo, rodeada de caldos por tantos lados. Por ti morro e ninguém sabe, mas eu espero o teu corpo que sabe. A madrugada, o teu corpo que sabe. Oh, desespero, oh, minha amargamentua desejada. Ai, minha amargamentua desejada. Ai, minha amargamentua desejada.